Bom gente, vamos continuar o programa. Nós estamos aqui na inauguração da Croa Sonho, que vocês vão ver no programa, ou já viram. A Queime Furtada acabou de vir da Pinacoteca Benedito Calixto, onde houve a abertura de uma exposição. Conta pra gente o que você viu, o que eles vão ver agora no programa. Sim, é uma exposição incrível, João. São vários quadros do Neno Ramos, que é um artista internacional, com reconhecimento internacional, já expôs em Paris, em vários países, e agora trouxe as obras aqui pra Santos, que é uma oportunidade única pra gente prestigiar e pra conhecer também um pouco de neopop arte. Legal, e a exposição vai até quando? Dia 3 de maio, e ela funciona de terça a domingo, todos os dias, das 9 às 18. JB, falar de arte, pra mim, pelo menos, é sempre um prazer. Ainda mais com obras tão lindas, tão ricas, que agradam tanto aos olhos, como a gente está observando aqui. E a gente pode conferir essa exposição, que inaugura hoje, do Neno Ramos, que é um artista super conhecido, não só nacionalmente, como internacionalmente. As obras dele já percorreram o mundo, e agora a gente pode conferir aqui na Pinacoteca, Benedito Calixto. Não é, Neno? É, é um prazer estar aqui. Já é um convite que foi me feito há bastante tempo, dessa vez conciliou. Eu gostaria de dizer a todos vocês, santistas, parabéns por ter esse espaço expositivo ligado, esse espaço cultural também, não só de arte, mas de espaço cultural. E é um prazer estar aqui, depois de tantas exposições importantes que por aqui passaram. Bom, a gente já sabe que você tem umas obras que são bastante importantes, né? A viagem da Mona Lisa ao Brasil é uma das obras que tem muita informação na internet, né? Ela percorreu o mundo, realmente, né? Como quer trazer ela agora aqui pra SANS? Olha, é fantástico. Essa seria uma releitura dos trabalhos que eu fiz. Eu fiz a viagem dela ao Brasil, ela foi exposta em Regarde-sur, na França, num espaço do Museu do Louvre, onde fica a própria Mona Lisa, né? E essa história é uma história bem lúdica, que eu fiz que a Mona Lisa teve um caso com Colombo e queria conhecer o Brasil, porque ele falava que ao sul tinha umas terras lindíssimas. Encontrei com ela em Paris e ela perguntou, me leva pra conhecer o teu país? Que Colombo falava? Eu trouxe e fiz e teve uma reprodução muito legal. Então, essa obra que está aqui especificamente é uma homenagem a essa série que é a viagem de Mona Lisa ao Brasil. Ai, que legal. E as obras realmente chamam muito a atenção, né? Elas são super coloridas e elas são uma releitura de um estilo que foi super importante, né? Da pop art. É neo-pop art, isso, Neno? Isso, olha, a pop art começou nos anos, final dos anos 50, mas começou forte mesmo nos anos 60, depois ela foi até 90 e poucos. Depois nada mais foi feito. Eu fiz uma visita aos anos 80, com as serigrafias que são as rosas que vocês vão ver, né? E depois eu saí da serigrafia e a tecnologia me permitia que eu avançasse nisso. Então, eu me inspirei em trabalhos de Warhol, de Liechtenstein. Hoje, os meus trabalhos, eles têm uma releitura deles, porém, têm a minha linguagem. Inclusive, Neno, uma coisa que a gente pode reparar é que as obras ao lado têm um QR Code, né? Que assim, se a pessoa passar o leitor, ela consegue informações sobre a obra, sobre o processo que foi a criação da obra. Isso é muito interessante, eu pelo menos nunca tinha visto. É, o que aconteceu, naturalmente, e sem que eu quisesse, assim, fosse meu objetivo, mas eu queria passar muitas informações. Então, naturalmente, como eu já fazia fotografias, eu me transformei num artista multimídia. Eu queria passar essas informações. Então, foi surgindo naturalmente. Naturalmente, se vocês forem ver o meu livro, eu tenho 57 QR Codes. Ou seja, como você mesmo havia falado, esses QR Codes, eles te levam a filmes sobre o processo. Você tem muito mais informações do que a própria obra. João, uma coisa que o Neno falou é do livro. Aqui em Santos, além da exposição, está acontecendo o lançamento do livro, né? Que é Neno Ramos, a Neo Pop Art. E, assim, o livro é super legal porque tem esses QR Codes, então é uma viagem mesmo multimídia e que aproxima muito, né? A pessoa que está olhando a obra do artista, né? Isso é uma alternativa incrível, eu acho. É, eu acho que no Brasil é o primeiro livro com QR Codes. Pelo menos, quando eu propus isso para a editora, ela ficou extasiada. Nossa, que fantástico, nós vamos fazer isso. Puxa, nós vamos fazer isso, que bárbaro. E, realmente, é isso. Você, no próprio prefácio do livro que o Gianni Carta fez, ele falava que, pô, o livro de antigamente agora está na era paleozoica. Porque, com esse QR Code, você tem acesso, ele foge simplesmente da mídia impressa. Ele está hospedado no ar, né? Então, eu acho muito legal porque eu queria, realmente, com o meu livro, passar uma informação muito maior do que as imagens das obras. E de onde vem tanta inspiração, Neno? Porque são obras, assim, que contemplam vários temas, elas parecem, assim, é um trabalho extremamente rico. É uma série, eu comecei em 94 a pintar, né? Então, chega um momento que eu falo, essa série está esgotada. Mas o pior é que ela não fique esgotada, porque sempre tem uma tecnologia nova ou sempre você está pensando, poxa, com o trabalho de fotografia eu podia refotografar minha rosa e inserir outras cores. Ou poderia fazer minhas rosas em machetaria de acrílico, que ela não era em machetaria. Ela era em impressão serigráfica, acrílica sobre tela. Então, eu acho, eu sou uma pessoa que tem uma coisa, eu sou muito curioso. Eu corro atrás de o que é novidade, o que eu posso fazer. Para quê? Para que eu me surpreenda também. Muitas vezes eu penso na cabeça, ah, eu vou fazer uma obra assim, assim, assada em tal material. Mas vou no processo, é um outro prazer. Mas quando você vê aquilo pronto e fala, deu certo, é fantástico, é fantástico. É, e para quem gostou das obras e quer ter um pouco do Neno em casa, pode adquirir o livro, porque só o livro já é uma obra de arte, né? Ele é super bonito, igual você falou, um livro super lúdico, tem várias obras, é bem bonito. Que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram e venham aqui conhecer os meus trabalhos na Pinacoteca. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Parabéns, Neno, pelo trabalho, né? E muito obrigada por trazer essa exposição aqui para a nossa cidade. Lembrando que essa exposição do Neno Ramos vai estar aqui na Pinacoteca até o dia 3 de maio, de terça a domingo, das 9h às 18h. JB, muita gente passou por aqui, por essa exposição incrível, e uma delas é o diretor cultural aqui da Pinacoteca Benedito Calisto, do doutor Eduardo Paulino. O que você achou dessa exposição? Bom, muito mais que uma surpresa, foi a realidade de saber que seria um sucesso. Neno Ramos já é uma marca internacional e faz um tipo de trabalho totalmente diferente. E pegando exatamente esse gancho, desse ecletismo que ele tem, nós criamos um projeto que chama-se Mulheres de Santos, onde nós vamos convidar 20 mulheres especiais que serão retratadas por ele e que poderão escolher o tipo de grafismo para se criar o quadro dessa figura humana. E teremos uma exposição especial dessas mulheres no segundo semestre. Isso é uma marca muito interessante para a nossa cidade. Nossa, que iniciativa legal. E depois vai ficar exposto aqui na Pinacoteca junto com as obras que sempre ficam? Exatamente. Além de a Pinacoteca cada vez trazer mais novas ideias para a nossa cidade, nós procuramos valorizar também as pessoas da nossa cidade. Há cerca de quatro anos nós criamos o projeto Cabeças de Santos, onde um dos grandes escultores locais conseguia fazer, foram escolhidos personalidades e eles faziam as esculturas dessas cabeças, foram aqui apresentadas. E agora nós voltamos com Mulheres de Santos, feitos por Neno Ramos. Além das exposições, a Pinacoteca tem muita novidade, né? Para esse ano de 2015. Sim, nós estamos sempre lutando para manter esse crescimento que nós temos cultural, a beleza do espaço físico, a manutenção com projetos culturais amplos. Vários cursos, vários concertos. Nós teremos agora o chamado duelo de pianistas, onde dois pianistas se confrontam nessa casa maravilhosa. Temos sempre, em todas as primeiras quintas-feiras do mês, o Piano Vinho, que é um happy hour, onde um pianista da cidade é convidado. E a gente pode confraternizar com as pessoas da cidade que nos visitam. Agora, o importante é que, claro, nós precisamos de patrocínio. E conseguimos hoje, nós estamos abrindo seis cotas para grandes empresas. E hoje foi assinado com eco-porto e eco-rodovias, mais uma dessas cotas, além da Embraporte, que já tem. Para você ver a importância e a credibilidade disso, esses elementos de apoio são assinados na Prefeitura, com a diretoria da Fundação e da Associação dos Amigos, e com o apoio da Prefeitura, o que dá uma credibilidade muito grande e uma aceitação muito grande por parte das empresas. É, e o legal desses sistemas de cotas é que várias empresas conseguem apoiar, né? Se elas querem fazer um apoio cultural para a nossa cidade, elas têm essa opção. Nós temos que ter a consciência que a cultura é algo que fica em marco do desenvolvimento histórico de cada espaço. A Pinacoteca, o Casarão, já é uma marca em nossa cidade. Muitas pessoas não conhecem. Às vezes vem a grandiosidade dessa casa, a beleza, e acho que, puxa, será que eu posso entrar? Nós sempre colocamos que essa é uma casa de todos, está aberta para isso. E cada vez mais com novos espaços. Inclusive, uma nova ideia, nós estamos reforçando uma licitação para se criar um restaurante, um tipo de um bistrô, dentro de um espaço que já existe nos jardins da Pinacoteca, para poder agregar mais ainda, junto da cultura, um espaço agradável em nossa cidade. Muito obrigada, doutor Eduardo, e parabéns pela exposição e pelo seu trabalho aqui na Pinacoteca. Nós que agradecemos, e agradecemos de uma forma especial, convidando a todos que venham visitar essa bela exposição. Ainda, doutor Eduardo, e parabéns pela minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho